Eu já ouvi falar no pão tatu, mas esse aí é pão tamanduá, o tamanho da lápada desse pão. Eu não sei se alguém mais reparou, mas essa carne que jogou aí tá meia roxa. Ué, se ele tirou da sanduicheira, pra que que ele colocou no forno? Deve ter estragado a sanduicheira dele, provavelmente. Rapaz, esse ovinho aí tá bom pra comer com arroz, hein? O que quebrou ali foi aquela cebolinha, não tinha por que jogar com a cebolinha não, poxa. Rapaz, ficou crocante? Hum, eu como. Parece até que o rapaz tá comendo torresmo. Hum, rapaz, me deu vontade de comer agora, tá?